E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo E está com o passo maior que o grupo